Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo, vídeo fresquinho no canal aqui pra vocês, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que esse ano esteve com a gente aqui participando, né? Foi um ano maravilhoso, só tenho a agradecer a vocês E muito obrigado por vocês fazerem parte da família Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é como será o seu mês de dezembro, gente Vamos ver como vai ser o seu mês de dezembro na área amorosa, tá? Vamos ver o que vai acontecer na área amorosa Vamos ver como vai ficar E se sair alguma coisa além do amor eu vou falar também Porque afinal vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube Então se sair alguma coisa além eu vou falar também Mas aqui a nossa pegada é no amor Mas vamos ver como vai ser o seu mês de dezembro, tá bom? Quero agradecer a todos vocês mesmo, muito obrigado Bom, opção número 1 é nossa mãe Yansan Opção número 2 é nosso pai Ogum Opção número 3 é a mãe Emanjá Opção número 4 é o pai Ogoshoce Você vai realmente colocar a sua energia nesse jogo Para que você possa saber Qual é a revelação, qual é a novidade Que vai acontecer em dezembro pra você Tá bom? E antes de mais nada eu quero lembrar vocês da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo aí, tá pessoal? Mas eu vou falar pra vocês aí também Da seguinte promoção São 5 perguntas Aonde eu respondo pra vocês Via gravação de áudio Ou gravação de vídeos Pelo WhatsApp Você participa Você vai fazer a sua pergunta Só com a sua energia E juntos vamos descobrir aí, pessoal O que vem Na sua vida Através da sua energia única Por isso Que é importante Você participar Tá? Participa dessa promoção Das 5 perguntas Que vai fazer total diferença pra você Quero lembrar vocês também Da promoção de final de ano aí São dois trabalhos Aonde eu vou fazer um trabalho Para abertura de caminhos financeiros E abertura de caminhos no amor Tá, gente? Valor de cada trabalho 50 reais Vagas limitadas Bastante gente Já começou a se inscrever Seja você também Mais uma dessas pessoas aí Canal Enigma do Oriente Se você não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Observe o número 1 Manhã-san Pra quem fez a sua escolha Pela Manhã-san Vamos ver como será O seu mês de dezembro O que vai acontecer Na sua vida No mês de dezembro Revelações Para o seu mês de dezembro Canal Enigma do Oriente Pessoal Traz a sua energia pra cá E vamos ver Qual vai ser a resposta Dos guias pra você Epa, Manhã-san Caiu tudo aqui Deixa eu pegar Nós não temos pressa Né, pessoal Deixa eu acertar aqui Que virou Eita, pronto Aqui já acertei Agora é só pegar As cartinhas aqui Deixa eu me colocar aqui É muita energia Gente, a Inha-san A mãe Inha-san É maravilhosa Minha mãe, né A mãe Inha-san É especial demais Bom, vamos lá Vamos dar continuidade aqui Essa energia maravilhosa Da mãe Inha-san Vamos ver o que vem Qual é a revelação Para o seu mês de dezembro Traz a sua energia pra cá Pronto Salve, mãe Inha-san Traz a revelação Vamos ver Vamos ver, pessoal Canal Enigma do Oriente Vamos ver Salve Mãe Inha-san Deixa eu chegar pra cá Porque Tem mais uma cartinha Pra entrar ali Pronto Pra vocês, meu amigo Minhas amigas Que escolheram a opção Número 1 da mãe Inha-san O que vem pra você No mês de dezembro? Bom Vem início, gente Vem início Vem novos caminhos pra você Ou seja Pra você que estava Com seu caminho fechado Estava com dificuldade Vem inícios pra você Tá Você soube esperar Você teve calma E agora você vai começar A colher Realmente novos caminhos Tá A energia está mudando E veja aqui Que você vai ser beneficiado Ou beneficiada Com novos caminhos A ser seguido aí As coisas tendem a melhorar A carta da temperança fala Que vem uma renovação Na sua vida Aonde vai ter mais Flexibilidade e equilíbrio Pra você conseguir As suas coisas Ou seja As coisas vão deixar De ser tão difíceis Pra você Quem escolheu Essa opção aqui São pessoas Que infelizmente Têm uma certa dificuldade De conseguir as coisas Ou Quando está conseguindo Realmente as coisas Travam do nada Por quê? Porque você tem uma energia Onde as pessoas Te invejam muito Tá Pra quem está solteiro Significa também A chegada de um novo amor Pra quem está solteiro Ou pra quem está solteira Pra quem não está solteiro Ou não está solteira Aqui fala que vem Novos momentos Pra você E a pessoa que você ama De uma forma melhor Uma energia De De harmonia Entre vocês E pra quem E para quem está Afastado Vem pra você Uma renovação Vem também Uma energia De uma reconciliação Depois de uma conversa Que vai demorar Um pouquinho Pra acontecer ainda Mas em dezembro Já começa a trabalhar Essa energia A seu favor Tá Eu vejo aqui Realmente As coisas Começando a acontecer Para você A carta do Eremita O que que a carta do Eremita Quer dizer pra gente Você teve paciência Agora você vai começar A colher os frutos Porque como eu falei Essa energia está saindo Do seu caminho Essa energia negativa Agora vem Uma Uma energia Onde você vai se mover Com segurança Porque vem Notícias boas Pra você Você soube esperar E agora você vai colher Sim Energias E notícias boas Dois de ouros Dois de ouros Fala pra gente Que vem aí Possibilidade Tá gente Pra você O que que é possibilidade Oportunidade Novos caminhos Como foi falado Aonde você vai buscar Um equilíbrio Pra ter alguma coisa Sólida Ou seja Se você quer um amor sólido Vem Essa possibilidade Se você quer um trabalho Sólido Um trabalho Garantido Um trabalho Onde você vai ter Um equilíbrio Positivo Você vai ter Uma oportunidade aí Aqui só fala Pra você se permitir Mudar alguma coisa Que possa Estar te prejudicando Para que você possa Ter realmente Esse equilíbrio Essa energia boa Pra algumas pessoas Também que estão solteiras É uma amizade colorida Que vai acontecer aí Aonde você vai começar A ter um benefício Na sua área amorosa Eu estou falando Logo tudo gente Porque vocês merecem A carta 8 de paus Fala Que vem uma mensagem De longa distância Que vai te deixar Muito feliz Como eu falei O mês de dezembro É o mês Onde as pessoas Vão demonstrar pra você Mais desejo em você Você vai começar A ficar mais atrativo Mais atrativa Tá Aqui vem Momento De uma grande Transformação De uma realização Pessoal Pra você Se escolher Essa opção Número 1 Da manhã Sã Que você queria Uma mudança Você tem Um sonho De realizar Alguma coisa Mês de dezembro As energias mudam Para que você Consiga Os seus objetivos A carta 3 De espadas Fala pra gente Que você Realmente Fez uma escolha Ou vai fazer Uma escolha Que vai fazer Total diferença Na sua vida Depois dessa escolha Realmente Seus caminhos Vão começar A mudar Como está sendo Falado aqui Tá gente Vem momentos Maravilhosos aí Basta você Seguir a sua intuição Basta você Usar a sua força Interior Para você Conseguir usar A sabedoria No momento certo Ou seja A oportunidade Virá A espiritualidade Está falando Que realmente Só vai depender De você Para você Realizar o sonho O desejo Que você Tanto quer Vem boas notícias Para você Que escolheu A opção número 1 A carta 9 de copas Fala que o melhor Para você Ainda está por vir Simplesmente Sensacional Essa tiragem Fala aqui Gente De sonho Realizado 9 de copas Você Realizando Algum sonho E a energia Do mês de dezembro Está maravilhosa Para você Se você É uma enigmática Se você Gostou Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Deixe os seus comentários Para que amanhã Abençoe você Abençoe o seu caminho E faça de você Um ser humano Cada vez melhor Tá bom Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque o nome Das pessoas Que você ama Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o Montinho 2 Do Pai Ogum Tá Ou participe Da nossa promoção De 5 perguntas São 5 perguntas Com resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp Está na tela Do vídeo Aí Tá pessoal A resposta É dada Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo No mesmo dia Das 19 horas Desculpa Das 9 horas 19 horas Tá Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Porém Há uma promoção De final de ano Onde eu vou fazer Dois trabalhos 50 reais Cada trabalho Tá É um trabalho coletivo Para a área amorosa Para trazer sorte Ou para trazer sorte Também na área financeira Mais detalhes Chama no WhatsApp E você vai ficar sabendo Do trabalho coletivo Do canal Enigma do Oriente A opção 2 É do poderoso Pai Ogum Como vai ser O seu mês de dezembro Qual revelação Que a espiritualidade Vai trazer para você Que escolher a opção 2 Do Pai Ogum Revelação Para o seu mês de dezembro O canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Muita gente Conquistando seus objetivos Aí no canal Enigma do Oriente Gratidão A todos vocês Tá Viva Pai Ogum Que Pai Ogum Abençoe todos Que estão vendo esse vídeo Que Pai Ogum Traga para você Prosperidade Amor Saúde Realização de sonhos Que você possa Alcançar seus objetivos O mês de dezembro Como vai ser Qual é a revelação Para o seu mês de dezembro Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mês de dezembro Revelado aí Para vocês Vamos ver Meus enigmáticas Minhas enigmáticas Vamos ver aqui Mês de dezembro Para você que escolheu a opção 2 Do Pai Ogum O que é que vai acontecer No mês de dezembro Qual é a revelação Do mês de dezembro Que tem para você aqui Seu sofrimento Suas tristezas Suas lamentações Suas derrotas Estão se encerrando Pode sorrir Mês de dezembro Show a Uruca A Uruca está saindo Da sua vida Gente Olha que notícia Maravilhosa Pai Ogum Vencedor de demanda Orixá Que limpa a gente Orixá Que nos protege Dizendo que Mês de dezembro Tudo de ruim Está saindo da sua vida Quem acredita Coloque amém Nos comentários Coloque seu comentário A Pai Ogum Desde já Agradeça Ao senhor Pai Ogum Até tirei a carta daqui Porque Pai Ogum Mandou Eu como bom filho Respeito Certo? Bom Pai Ogum Fala que vai cortar Todas as maldades Todas as tristezas Todas as invejas Todos os trabalhos Todas as feitiçarias Do teu caminho Pai Ogum Também fala pra você Na carta Rainha de Ouros O que que quer dizer Essa carta Rainha de Ouros Quer nos dizer Que vem um período De segurança De estabilidade Onde você Vai ter o controle Sobre tudo Sua vida Está voltando Para as suas mãos A sua energia Você que vai Utilizá-la Da melhor maneira Possível Vem um período De estabilidade Vem relação Sólida Se você Quer um relacionamento Vem uma relação Sólida Se você Quer um trabalho Vem uma relação No trabalho Sólida Vem uma prosperidade Para você É um momento De transformação Com segurança Aonde os seus objetivos Serão realizados Aqui só pede Para você Tomar cuidado Para não fazer Papel de bobo Nem de boba Porque agora Que as coisas Vão melhorar Tem pessoas Que vão querer Sim Se encostar Em você Show Quem não te quis Na época ruim Agora não vai vir Na época boa Você tem que mudar A sua forma De agir Para que você Possa sim Conseguir seus objetivos A oportunidade Você vai ter O pai algum Manda falar Para você E gente Não demora A carta do carro A carta do carro Fala de rapidez Fala de movimentação De sucesso Com rapidez Ou seja Você que escolheu A opção 2 De pai algum Vem sucesso Com rapidez Na sua vida Então Não dá mole Gente Pai algum Está trazendo Para você Vem uma rápida Evolução Na sua vida Sobre a questão Que você está querendo Se é o emprego É rápido Que você vai conseguir Mês de dezembro Tudo muda Então Não seja Pensimista Seja positivo Se você No mês de dezembro Não conseguir emprego Para você Que está desempregado Volta no canal E fala aqui Se você não conseguir Amor Volta aqui E fala Eu tenho certeza Que a maioria Das pessoas Vão conseguir Seus objetivos Eu tenho várias Seguidoras E seguidores Que já conseguiram Seus objetivos Se você é um deles Coloca aí Debaixo desse vídeo Aqui Para que mais pessoas Vejam Aqui não tem brincadeira Pai Augusto Está falando O seu momento Chegou Gente Agora É a grande Virada Para você Carta 4 de ouros O que a carta 4 de ouros Fala para a gente Aqui gente Para você Que está longe Do seu amor Essa pessoa Não te esquece De jeito nenhum Essa pessoa É muito apegada A você ainda Para você Que vive Um relacionamento Onde está Um pouco Desigual Onde você acha Que a pessoa Está te traindo Balela A pessoa Não te está traindo A pessoa Tem um apego A você Não te esquece É apenas Um pequeno Mal entendido Que está Confiando Está acontecendo Você está Desconfiada Ou desconfiado Dessa pessoa A toa Você tem receio De perder Essa pessoa Com isso Você cria Fantasma Pai Augusto Também manda Te dizer O seguinte É o momento De você Se apegar A uma oportunidade Que está vindo Para você Na área Financeira Está chegando Um convite Para você Pode não ser O que você Tanto queria Mas é uma oportunidade Que vai fazer Diferença Para muitos Aqui é um emprego Momentâneo Porém Pode se tornar Um emprego Fixo Tá gente Pai Augusto Manda te dizer isso Carta da torre A carta da torre Fala para a gente Que vem um período De transformação Para você Tá gente Vem agora A reconstrução Da sua vida Novas oportunidades Uma mudança brusca Que vai fazer A total diferença Na sua vida Aí Tá Para quem está Separado Para quem houve Uma ruptura É por pouco tempo Essa pessoa Virou as costas Sentindo amor Por você Hoje eu estou Virado na evidência Para quem separou É por pouco tempo Oito de copas Fala que essa pessoa Volta Ela virou as costas Sentindo amor Por você Vem uma renovação Ela não vai deixar O passado para trás Ela volta para você Nove de ouros Fala o que? Nove de ouros Fala que vem momentos Favoráveis entre você Essa pessoa Você está no caminho certo Fica calma Acalma seu coração Que seus objetivos Serão alcançados Tá bom? Ai de paus O que que ai de paus Fala para a gente Pessoal? Ai de paus Fala para a gente Que vem reinícios Para quem está separado Para quem quer um novo amor Vem inícios Vem uma aliança Uma paixão Onde a pessoa vai demonstrar Muito desejo por você Quem quer engravidar Vem gravidez também Pai algum Vem falando tudo Gente Quem quer trabalho Vai ter trabalho Vai ser uma oportunidade Que não pode ser Aquilo que você quer tanto Porém vai ser Uma coisa que Momentânea Que vai se tornar É... Fixa depois Para quem quer amor Vem amor Para quem quer renovação Vem renovação E para quem quer gravidez Gente Vem neném aí Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Eu sou o Igor Silva Esse é o canal Que mais cresce no Youtube Então Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Seu like faz total diferença Para o canal Porque Quando você dá o like Deixe seus comentários O Youtube entende Que você está gostando Não adianta gostar E não fazer nada disso Tá bom? É uma troca Gente De energia Ok? Bom Se essa tiragem Você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista Amanha Manjar Ou Pai Ou Sóce Ou participe Da nossa promoção Aonde eu Igor Silva Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada Das nove horas Dezenove horas Tá? Resposta é dada Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo Whatsapp Ok? Lembrando a vocês também Da nossa promoção É a promoção De final do ano Trabalhos coletivos Na área do amor Ou para a área financeira Abertura de caminho Gente O trabalho vai custar Cinquenta reais Cada opção Ou para amor Ou para o financeiro Tá bom? Vagas limitadas Chama no Whatsapp Aí Vale muito a pena Ninguém faz isso Um trabalho coletivo Final do ano Esse valor Então Mais informações Pelo Whatsapp E fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalho espirituais Principalmente Na área amorosa Muita gente Já conseguiu Seus objetivos Através do nosso trabalho Essa foi a opção Dois do meu pai Ogum Catapuri Meu pai Ogum E agora Mãe e Emanjá Para tudo Que a mãe Emanjá Está aqui Para trazer A sua mensagem Você vai mentalizar O seu momento E vamos ver Qual serão As revelações Para o seu Final de ano Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Obrigado Obrigado por você Se inscrever Em nosso canal Por compartilhar Esse vídeo Tá bom A ganhadora Da promoção Ontem A pessoa que mais Compartilhou Nosso vídeo Lá no Facebook No Whatsapp Foi Aline Machado De Pernambuco Gratidão Aline Pode chamar aí Para você fazer Suas cinco perguntinhas Aqui é assim Ajudou o canal Compartilhou Você ganha Opção três Mãe Emanjá Revelações Para o seu mês De Dezembro Vamos ver mãe Adoiar minha mãe O que vai acontecer No mês de Dezembro Na sua vida Quais são As revelações Traz essa energia Para cá Canal Enigma do Oriente Mãe Emanjá Salve a senhora Quem está gostando Do nosso canal Coloque aí Nos comentários Para você Que escolheu a opção Número três Da mãe Emanjá O que vem No mês de Dezembro Para você Nove de Espadas Nove de Espadas Fala Presta atenção Você vem passando Por algum tipo De arrependimento Alguma situação Que você queria Você deixou de fazer Correto Mas a mãe Emanjá Fala para você Sair dessa angústia Não se sentir Culpado Ou culpado Pelo seu Pelo seu arrependimento Aqui fala Para você realmente Parar com essa Carga negativa Isso vai fechar Seus caminhos Se você quer melhorar O Igor vai te falar Aqui como você deve fazer Tire essa energia De negatividade Esqueça esse arrependimento Porque novas oportunidades Virão É o que a mãe Emanjá Fala Pagem de paus Mãe Emanjá Manda te dizer Que vai ter Algum tipo de notícia Algum tipo de mensagem Que vai trazer Para você Uma certa felicidade Essa mensagem Que vai chegar Vai trazer Uma oportunidade É um convite Que vai vir E pede Para você ter leveza Para você ficar Alegre Com esse convite Que desse convite Que você vai receber Vai vir notícias boas Tá Aqui é falado Para você Você terá A oportunidade De se De sair Dessa energia negativa Que você está Após o convite Nesse convite Que você vai receber Você vai ter que escolher Uma direção Para ser seguida Assim que você fizer Essa Essa escolha Você vai trazer Para você No mês de dezembro Uma energia melhor Uma energia De renovação Uma energia De alegria Essa notícia Vai trazer Para você A oportunidade De alguém Se declarar Para você Ou alguém Trazer uma notícia Para você Fazendo um convite Que vai te fazer Total diferença Que vai te trazer Uma alegria Pode ser Para o amor Ou para o trabalho Para a área financeira Tá Aí você vai sair Dessa paradez Você vai sair Desse momento De angústia Porque você Não está vivendo Você está vivendo Realmente Um arrependimento Uma energia De frustração Que está deixando Você para baixo Com isso Tudo fica parado As coisas não andam E você vem desanimando Vem ficando com depressão Está arriscado Até você ficar Doente Tá gente Então O momento é de você Se renovar Toma um banho Banho de boldo Me chama Peça o banho de boldo Que eu vou te mandar Que esse banho de boldo É maravilhoso Melhora essa energia Dá a volta por cima E vem E vem ser feliz Que no momento é esse Na carta 5 de copas Fala que depois que você Fizer o que eu estou falando Com certeza as coisas Vão melhorar para você Por quê? Você vai parar de remar O barco da sua vida De forma errada Você precisava Desse puxão de orelha Da mãe a manjar Para você entender Que você tem muito mais Na sua vida Do que ficar Numa energia De arrependimento Chorando pelo leite derramado Muitos de vocês Estão assim Porque passaram Por uma separação Seja ela Com uma pessoa Ou uma separação Relacionada A um trabalho Que você tinha Houve uma separação Houve um rompimento E isso traz Para você Um lamento Uma decepção A mãe a mãe Já fala Para você tirar Essa energia Dos seus caminhos Que vem coisa boa Para você Para que você Mude a sua vida Saia dessa energia Só depende de você Você tem duas escolhas Ou continua sofrendo Ou dá a volta Por cima Aqui gente Eu não posso Passar a mão Na cabeça de ninguém Não Pare de sofrer Mude esse disco Se você escolheu Essa opção E não achou Que tem nada a ver Com você Desculpa Mas tem muita gente Aí Não é para você Sua opção Pode ser a outra Mas a mãe a mãe Já trouxe esse recado E eu confio plenamente Na minha mãe E sei que tem gente Que precisou ouvir isso Aí Tá bom Bom Deixe o seu nome Para a corrente de oração Coloque o nome Da pessoa que você gosta Coloque o nome Das pessoas que você ama E faça os seus pedidos Para a mãe a manjar Abençoar você Abençoar os seus caminhos E a pessoa que você gosta Tá bom Adoiar minha mãe Lembrando a vocês Da nossa promoção De cinco perguntas O WhatsApp Está na tela do vídeo São cinco perguntas Que são respondidas Através de gravação De áudios Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Ok A resposta é dada No mesmo dia Das nove horas Dezenove Lembrando também A vocês Tá Da nossa promoção É Promoção De final de ano Tá Aonde você vai participar De um trabalho Para o amor Ou um trabalho Para o financeiro Cinquenta reais apenas Vagas limitadas Mais detalhe Pelo WhatsApp Canal Enigma do Oriente Vamos para a opção Número 4 Do poderoso Maravilhoso Pai Oxóssi O que Arô? O que Cavoco? Revelações Revelações Para o seu mês De dezembro Com Pai Oxóssi Que Pai Oxóssi Posso abençoar Cada um Que está vendo Esse vídeo Nesse exato momento A minha eterna Gratidão A todos vocês Que fazem Desse canal Esse sucesso Gente É sucesso Total Canal Enigma Chegou devagarzinho Ocupou seu espaço E está fazendo A diferença Na vida De muitas pessoas Esse que era O meu objetivo Desde o início Viva Pai Oxóssi Revelações Para o seu mês De dezembro Quero mandar Alô para a Bruna Do canal Dom Cigano Quero mandar Alô para o canal Da Bruxa Bruxa Aquele beijo No coração O Ilhas Girassol Meu amigo Grande O Ilhas Girassol Muita gente Boa Gente Tem muita Gente boa Aí Mandar Alô para o Paulo Do Brasil Tarô Paulo Aquele beijo No coração Meu amigo E seja Você também Seja você Uma pessoa De bem Agradeça Todas as pessoas Que estão sempre Com você E a minha amiga Vandinha Vandinha Lopes Pessoal Opção 4 Do Pai Oxóssi Minha amiga Queiza Queiza Aquele beijo Queiza Minha amiga Queiza Tem um canal Lá Maravilhoso Bom Opção 4 De Pai Oxóssi Revelações Para o seu mês De dezembro O seu mês De dezembro É o mês Onde você Vai ter notícia De uma pessoa Que não te esquece Não te esquece De jeito nenhum O mês de dezembro Vai ser o mês Onde você vai estar Realmente procurando Entender Com o ponto de vista As coisas Você vai ter Uma outra visão De algumas situações Que você tem passado Mas você vai Analisar Essas situações De uma outra forma A carta 3 De espadas Fala pra gente Que o seu mês De dezembro Vai ser o mês Onde você também Tem que fazer escolhas Tomar decisões Para que você Possa realmente Resolver um afastamento Que você pode Estar vivendo Ou pra você Esse afastamento Não quer dizer Que seja só Na área da amorosa Pode ser afastamento De um amigo Afastamento De um trabalho Mês de dezembro Você vai estar Olhando de uma forma Diferente pra essa situação E você vai tomar Uma decisão Pra acabar com esse Afastamento Gente Preste atenção No que está sendo Falado aqui No canal Enigma do Oriente Aqui ó É batata A gente fala E acontece Bom Mês de dezembro Como eu falei Você vai estar Fazendo algum tipo De reavaliação E isso vai trazer Um renascimento Pra você Vai trazer aí Uma objetividade Onde você Vai atrair Coisas inesperadas Boas Que vão acontecer Pra você Vai ser o mês Também Que alguém Vai revelar Um sentimento Grande Que tem por você E se você quiser Você vai ter Um novo ciclo Também Com essa pessoa Na área amorosa E na área financeira Na área do trabalho Possibilidade total De você ter Um novo emprego Ou uma promoção Pra você É o que o Pai Ochoce fala Posso falar Pra você Que as coisas Estão no caminho certo Vem um crescimento Pra você Por quê? Você está usando A sabedoria Você está se movendo Com segurança E com isso Você está sendo Realmente Está tendo Realmente Uma boa Condução Da sua vida Vem um sentido Novo aí Pra você Vem aí Um momento Onde você vai ter Mais clareza Pra tomar decisões Que vão fazer Total diferença Na sua vida Depois dessas decisões Você vai colher Muita coisa boa E você está sendo Preparado Ou preparada Pra tomar Essa decisão Tomando Essa decisão Que está chegando Independente Da área que seja Você vai trazer Uma certa estabilidade Seus planos Você vai colocar Em prática E isso vai te trazer Momentos felizes Seja no amor Na saúde Na área financeira Vem celebrações Pra você De ocasiões Inesperadas Que estão chegando Aqui tem uma amizade Que está chegando No seu caminho Ou já chegou Que vai fazer Uma total diferença Essa amizade Você vai colher Frutos dessa amizade Pode ser no amor Pode ser Parceria de negócio Mas vem uma amizade Aí Que vai realmente Trazer uma colheita Interessante Pra você A carta Seis de espadas Fala pra gente Que está chegando Um momento Na sua vida Onde você vai fazer Algum tipo de viagem Ou vai ser convidado Pra fazer uma viagem Ou alguém vai fazer Algum tipo de viagem Pra se aproximar De você Mas aqui O que mais fala Aqui O que é legal É que as suas Dificuldades Estão se afastando De você Vem um momento De mudanças Mudanças benéficas Aonde você Vai ser surpreendido De uma forma boa Pai Oxó Se trouxe pra você Essa leitura maravilhosa Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Em nosso canal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Participe das nossas promoções E que Deus Oxalá Zambi O povo da Angola O povo da África Toda a nação Dos zumbidos palmares E Que todo o povo cigano Do Oriente e do Ocidente Todas as crianças Todos os orixás Que todos os guias de luz Possam realmente trazer pra você Prosperidade Felicidade Amor E que São Miguel Arcanjo Cuide de você também Todos os guias mesmo Gratidão a todos vocês Tá bom? Beijo no coração Tchau